Jota do Grave, gravando tudo Tá em culpa, paredão Jota é feio Olha o dia, viva só, Jota é da pisada Especialmente, pra todas elas, se vocês querem Só pra ver ela descendo, descendo, descendo Descendo, assim ó, deixando a vinha, novinha, novinha, vai Deixa a vinha, vai, chama no piseiro Deixa a vinha, novinha, novinha, novinha Deixa a vinha, novinha, novinha, assim ó Jota do Grave, gravando tudo É diferente Olha o dia, viva só, Jota é de boa viagem Especialmente, pra todas elas, se vocês querem Só pra ver ela descendo, descendo, descendo Deixa a vinha, novinha, novinha, novinha Deixa na minha, na minha, na minha, deixa na minha, assim ó, vai! Joga a luta pra trás, 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 joga a luta pra trás. O Otávio Fizero, Vinícius da Cusa, Felipe Tejas, EJS, Erivatas, Figa, O Homem é bom, o Otávio Fizero. O Otávio Fizero O Otávio Fizero O Otávio Fizero O Otávio Fizero O Otávio Fizero